Cada um de nós tem cerca de 6 bilhões de milhas de DNA. Como é que o nosso corpo o impede de ficar todo enroscando? Existem proteínas especiais chamadas histonas, que agem como um carretel, com o DNA como um fio. Enzimas chamadas sirtuinas embrulham o DNA em torno do carretel de histonas e, ao fazê-lo, silenciam quaisquer genes que estejam nessa porção de DNA. Daí o nome sirtuinas, que significa regulador do silenciador de informação. Apesar de terem sido descobertas pouco mais de uma década atrás, o estudo das sirtuinas tornou-se uma das áreas mais promissoras da biomedicina, uma vez que parecem estar envolvidas na promoção do envelhecimento saudável e longevidade. A supressão desta defesa-chave do hospedeiro é considerada um aspecto central da doença de Alzheimer. Autópsias de vítimas de Alzheimer revelam que a perda de atividade enzimática da sirtuína está intimamente associada com a acumulação das placas e emaranhados no cérebro, que são característicos da doença de Alzheimer. As sirtuinas parecem ativar vias que desviam o cérebro da formação de placas e emaranhados de proteína. Uma vez que uma diminuição na atividade sirtuína pode claramente ter efeitos prejudiciais sobre a saúde dos nervos, os cientistas estão tentando descobrir medicamentos para aumentar a atividade da sirtuína. Mas por que não impedir a sua supressão em primeiro lugar? Glicotoxinas nos alimentos suprimem a atividade da sirtuína, os chamados produtos de glicação avançada, ou AGEs, na abreviação em inglês. A nossa dieta moderna inclui quantidades excessivas de AGEs, que podem ser neurotóxicos. Níveis elevados no sangue podem prever o declínio cognitivo ao longo do tempo. Se você medir os níveis de glicotoxinas na urina fluindo pelos corpos de adultos mais velhos, aqueles com os níveis mais altos acabam sofrendo maior declínio cognitivo ao longo dos nove anos seguintes. À medida que envelhecemos, o nosso cérebro literalmente encolhe. Nos nossos 60 a 70 anos de idade, nós perdemos em média 5 centímetros cúbicos de volume total do tecido cerebral a cada ano. Mas alguns perdem mais do que outros. A atrofia cerebral pode ser reduzida em indivíduos bem saudáveis, e algumas pessoas não perdem nenhuma massa cerebral. Normalmente, nós perdemos cerca de 2% do volume cerebral a cada ano, mas isso é apenas a média. Apesar da perda média do volume cerebral de pessoas nos seus 70 e 80 anos ter sido de 2,1%, alguns perdem mais, outros perdem menos, e alguns homens e mulheres não perdem nada ao longo de um período de 4 anos. Investigadores na Austrália forneceram o primeiro indício ligando os AGEs com esse tipo de perda cerebral. Por isso, limitar o consumo destes compostos pode acabar tendo benefícios significativos para a saúde pública. Uma vez que a deficiência de cirtuína tanto é prevenível e reversível através da redução de AGE dietético. Uma estratégia terapêutica que inclui comer menos AGEs pode oferecer uma nova estratégia para combater a epidemia de Alzheimer. Algumas dessas glicotoxinas são produzidas internamente, particularmente em diabéticos. Mas qualquer pessoa pode obtê-lo ao fumar e comer particularmente alimentos ricos em gordura e proteína. Num vídeo anterior, o Dr. Greger listou os 15 alimentos mais contaminados com glicotoxinas, que se resumem ao frango, mas também carne de porco, carne de vaca e peixe. O que pode ajudar a explicar por que é que aqueles que comem mais carnes podem ter o triplo do risco de demência em comparação com vegetarianos de longa data. auch semanas. www.agentexia.org